Bom, nós vamos conversar com o diretor-presidente da Concessionária Triângulo, que administra as sodovias aqui do Triângulo Mineiro, inclusive isso começou recentemente, com a empresa adquirindo o direito sobre as sodovias, o José Carlos Caçanilha. José Carlos, primeiramente, prazer tê-lo conosco aqui no Patrocínio Online, pra falar especificamente de três sodovias que passam aqui na nossa região, que seriam a BR-365, que tem o maior fluxo, que atende não só a nossa região, mas todos os transiúntes, todos que trafegam por aqui, a CMG-4PA2, que liga a Patrocínio Aperdizes, e a EMG-190, ali na região de Iraí, de Monte Carmelo. José Carlos, prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de comentar, esclarecer alguns pontos da nossa nova concessionária, a EPR Triângulo. Bom, José Carlos, começando pela BR-365, o que você poderia detalhar do projeto? Olha, todas as rodovias que fazem parte do lote Triângulo Mineiro, da nossa concessão, elas estão na etapa de trabalhos iniciais. Trabalhos iniciais é destinado a correções funcionais das rodovias. Então, especificamente nessa região, nós estamos iniciando os trabalhos de pavimento, de correções do pavimento, também de limpezas das áreas laterais, de correções de drenagem, enfim, trabalhos que visam melhorias das condições funcionais das rodovias. Bom, José Carlos, entre Patos de Minas e Uberlândia, a rodovia será recuperada ou somente entre patrocínio e Uberlândia? E o que prevê de duplicação, o que prevê de novas faixas, enfim, de obras que melhorem realmente o tráfego na rodovia? O trecho concedido, que faz parte do contrato de concessão da BR-365, é o trecho entre Uberlândia e patrocínio. Nesse trecho, ele vai receber, sim, está previsto no contrato, duplicação de cerca de 36 quilômetros, sendo uma parte dessas duplicações na porção, logo na saída da região de Uberlândia, outra parte na porção, na saída aqui de patrocínio. Então, essa é a composição. Além disso, é importante mencionar que a rodovia receberá outros investimentos de ampliação, do tipo terceiras faixas, que eliminam o efeito pelotão de tráfego e tal, também remodelação das conexões dos trevos. Alguns dos trevos hoje são em nível e o projeto é transformá-los em desnível, com viadutos, com segregação dos tráfegos. É isso que será feito na BR-365 entre Uberlândia e patrocínio. Aqui, na entrada de patrocínio, pelo que chegou ao meu conhecimento, será feita ali uma duplicação de cerca de 10 quilômetros sentido Uberlândia. É isso? Correto. Essa é a previsão atual do contrato. São 10 quilômetros na chegada a patrocínio. Agora, é importante mencionar que o contrato também traz mecanismos para caso o comportamento da demanda, o comportamento do tráfego, seja maior, você tem condições de adicionar novas extensões de duplicação nesse contrato. Então, essa extensão inicialmente prevista, de 10 quilômetros, ela pode ser ampliada com o mecanismo que está previsto no contrato, que são os chamados investimentos pré-autorizados. Para isso, alguns parâmetros precisam ser confirmados, e o próprio poder concedente precisa confirmar o entendimento de que a demanda exigiria uma ampliação das duplicações inicialmente planejadas. O restante da duplicação ficará próximo à Uberlândia? Quantos quilômetros serão? São cerca de 26 quilômetros próximo de Uberlândia e 10 quilômetros próximo de patrocínio. Totalizando, nessa primeira versão do contrato de concessão, cerca de 36 quilômetros de duplicação. Mas entre essas duas duplicações, são cerca de 55 quilômetros também de terceiras faixas, que são ampliações importantes que mudam também o perfil da rodovia do ponto de vista de capacidade, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de tempo de viagem para os usuários. Além disso, eu gostaria muito de reforçar a eliminação dos cruzamentos em nível, com remodelação dos trevos principais que existem nesse trecho entre Uberlândia e patrocínio, também mudarão bastante as características da rodovia. Já que você falou do trevo, aqui em patrocínio, o trevo ficará localizado no entrocamento com a MGC 462, que também está em recuperação? Exato, exatamente. Esse, por exemplo, é uma das ligações importantes, uma das conexões importantes, cujo dispositivo de conexão passará por uma remodelação prevista no contrato de concessão. Voltando à terceira faixa, serão no total quantos quilômetros de terceira faixa? De duplicado, como você falou, 36 e terceira faixa? São cerca de 55 quilômetros de terceiras faixas, que constituem projetos importantes de ampliação da rodovia, eliminam, como eu mencionava antes, o efeito pelotão, porque passa a criar melhores condições para a convivência dos veículos mais lentos, que são os veículos transportadores de cargas, e os veículos que se utilizam das velocidades limites da rodovia, são os veículos de passeio. Então, a experiência mostra, os projetos de engenharia mostram que esse tipo de ampliação também ajuda muito nas condições de segurança e de conforto dos usuários. Zé Carlos, ainda com relação à BR-365, o que já foi feito de recuperação, de manutenção na pista, até que as demais obras sejam realizadas, para uma maior segurança? É importante mencionar que o contrato prevê basicamente quatro etapas. A primeira etapa são trabalhos iniciais, que é o que nós estamos fazendo agora em todas as rodovias que fazem parte do lote. Como eu mencionava, a etapa de trabalhos iniciais é uma etapa somente de correções funcionais, eliminação de buracos, de depressões, e é isso que nós estamos fazendo agora na BR-365. Nossas equipes estão fazendo um plano de ataque que vai de Uberlândia no sentido de patrocínio, se já está em andamento, passando com reparos localizados, do tipo remendos, mas também intervenções nas faixas de tráfego de maior monta e tal, que serão feitas agora. Então, nesse período, nós faremos esse ataque, esse nível de atenção na BR-365. Importante mencionar que depois da fase de trabalhos iniciais, o contrato prevê a etapa de recuperação. Aí são projetos específicos de recuperação da rodovia com outros tipos de correções que visam dar mais vida remanescente para os trechos de rodovias. E, na sequência, a etapa de manutenção, propriamente dito, que vai até o final do contrato de concessão. O projeto considera que essas rodovias não deixam mais de ter atenção desse tipo. Então, durante todo o período de concessão, que são 30 anos, passa a ter atenção contínua, progressiva, baseadas em projetos de engenharia. E é o que nós estamos iniciando agora e atacando a partir desse período em todas as rodovias do lote. Essas obras emergenciais dessa primeira etapa, vamos chamá-las assim, qual é o tempo de conclusão e uma previsão para o início realmente das obras de duplicação, de terceira faixa, enfim, da melhoria que o usuário espera. Perfeito. Olha, a etapa de trabalhos iniciais para a correção funcional das rodovias, ela tem uma duração de dois anos. Então, é um nível de atenção para ajustes funcionais das rodovias, das estruturas do tipo pontes e viadutos e das áreas laterais da rodovia. Depois dessa etapa de trabalhos iniciais, segue-se a etapa de recuperação, que vai do ano 3 ao ano 6 da concessão. Aí sim, com projetos que às vezes interferem até na capacidade estrutural das pontes e viadutos e também dos pavimentos, das faixas de trágua. Então, entre o ano 3 e o ano 8 é a primeira etapa dos trabalhos de ampliação. Então, é dessa forma que o contrato prevê e dessa forma que vai ser implementado. Então, quer dizer, todo mundo está ansioso, todos que o tráfego aqui entre Patos e Uberlândia, patrocínio Patos, patrocínio Uberlândia, é muito grande. Então, os usuários, a exemplo da gente mesmo que usa muito essa rodovia, fica ansioso para a duplicação começar logo. Ela não vai começar de imediato. É a partir do ano 3, não é isso? Exatamente. Essa fase do ano 1 e ano 2 também é dedicada à elaboração dos projetos de engenharia para essas duplicações, para a remodelação dos trevos, para a construção das terceiras faixas. Então, há todo um regramento, há toda uma previsão contratual que já estava no edital de concessão para que essas obras sejam implementadas. Mas é importante ressaltar que as melhorias já se instalam a partir de agora, nas condições do pavimento, nas condições de drenagem, no nível de atenção, de conservação das rodovias, tudo isso na direção de proporcionar, desde já, viagens mais confortáveis e mais seguras para os nossos usuários. Zé Carlos, agora falando sobre a CMG 462, rodovia que começa na 365 em patrocínio e vai até Perdizes. As obras também foram iniciadas. E como você disse, no início são obras de recuperação funcional. E até a minha primeira pergunta, Zé Carlos, diz respeito a isso, porque está sendo passada uma fina camada de assolto. A rodovia CMG 462, você já esteve aqui, já andou por ela, você observou que em certos pontos foram feitos tantos tapaburacos que a rodovia ficou com muita trepidação. Ali já foi feita uma primeira camada de assolto e todo mundo pergunta, mas a rodovia vai ficar trepidando dessa maneira mesmo com essa camada de assolto? Então a gente começa por aí, com essa preocupação. Ela vai receber uma nova camada de assolto ou isso realmente é só uma, digamos assim, uma base inicial para a total recuperação? É uma base inicial para a total recuperação que virá na fase de recuperação. Então a intervenção de correção funcional se destina apenas a eliminar buracos, depressões, enfim, tudo aquilo que prejudica a viagem segura e confortável dos usuários. Então é nesse sentido que nós estamos usando, baseado em estudos que foram feitos, técnicas específicas para cada sessão da rodovia que nós recebemos. Algumas delas acabam recebendo um tipo de tratamento, como por exemplo essa que você mencionou, a aplicação de camadas de microconcreto asfáltico, que é uma técnica reconhecida para tratamento funcional das rodovias. Outros segmentos vão receber outros tipos de tratamento. Então depende muito da condição atual, da condição que nós recebemos as rodovias no início do contrato e a estratégia de conduzir esse segmento em condições funcionais adequadas até a etapa de recuperação. Mas é assim, eu diria que deve ser interpretado, esse esforço inicial de correção funcional, preparando a rodovia para a convivência de tráfego e até aguardando a etapa de recuperação que virá um pouco mais à frente. Sobre a 365, eu me esqueci de perguntar, mas você já responde as duas. Os postos de pedágio na 365 e na 462, onde ficarão localizados? Começando pela 365. Olha, no total do lote estão previstos oito praças de pedágio. Na 365 são duas praças de pedágio. E elas têm localizações específicas. A gente pode passar uma lista depois para vocês. Mas no total são oito praças de pedágio e são seis bases operacionais. Porque também nesse primeiro ano de concessão, a nossa expectativa é até antecipar isso, nós vamos construir também bases operacionais para contatos com os usuários nas nossas rodovias, que vão estar conectadas com o centro de controle operacional que nós estamos instalando na cidade de Uberlândia, na nossa sede, no nosso escritório de Uberlândia. Na CMG 462, que fica em patrocínio, foi me informado pela Daniela, que é a assessoria da concessionária, que será ali próximo ao Zé Martins, a pousada do Zé Martins, próximo à ponte do rio Quebranzol. Inclusive, Zé Carlos, existiu uma preocupação muito grande, mas será que vai ficar na saída da cidade? Porque tem muitos produtores rurais, a região aqui você conhece, agrícola, muitas fazendas, muitas pequenas propriedades, aí o usuário se perguntava, mas eu vou para o meu sítio, vou trazer meu filho para a cidade na escola, vou voltar duas vezes, vou pagar dois pedágios, quatro pedágios no dia, mas, pelo que me parece, isso não vai acontecer, porque o pedágio vai ficar próximo à ponte lá do rio Quebranzol. Seria isso? Olha, as posições dos pedágios já são definidas desde a fase do edital, é importante mencionar. É importante também ressaltar que o contrato, o projeto de concessão, ele traz um mecanismo que nós chamamos de desconto de usuário frequente. Então, aquele usuário que usar determinado trecho de rodovia e que usar, passar por determinada praça de pedágio com uma certa frequência, ele já tem um desconto progressivo nas tarifas que são pagas. São mecanismos que foram planejados já pelo poder concedente na modelagem do edital de concessão, que acaba determinando a posição das praças de pedágio, conforme o edital definiu, mas também traz esse mecanismo que nós chamamos de desconto de usuário frequente, para que também haja esse tipo de benefício para os usuários que se utilizam o maior número de vezes das rodovias. Qual será o valor do pedágio? E qual será o valor com desconto? Olha, o valor do pedágio na base do edital é R$ 11,48. Depois, no início da arrecadação, no início do período de cobrança de pedágio, efetivamente, tem os ajustes contratuais previstos que vão ser endereçados. E o valor de desconto pode chegar até a casa de 50%, mas ele depende muito de cada praça, de cada trecho e da frequência que os usuários se utilizarem da rodovia. Inclusive, informando ao pessoal que vai aparecer ao fundo durante o momento que a entrevista estiver no ar, os locais dos postos de pedágio da BR-365, a Daniela já providenciou passar para a gente, que é responsável pela comunicação, a gente vai colocar embaixo da sua fala. Zé Carlos, terminando, concluindo, então, com relação à CMG 462, ela não vai ficar só com essa base fina, ela terá uma total recuperação. Qual será o cronograma? O cronograma é esse. O primeiro e o segundo ano são correções funcionais, inclusive com eventuais complementos que são feitos para atingir a correção funcional que é parametrizada no contrato de concessão. No ano 3, se inicia a etapa de recuperação. Aí, sim, são intervenções mais robustas em cada uma das rodovias. E o cronograma é que, entre o ano 3 e o ano 6, nós façamos todos os projetos de recuperação de todos os pavimentos e também das estruturas de pontes e viadutos do sistema concedido. Esse é o cronograma básico. Entre o ano 3 e o ano 9, além da etapa de recuperação, convivem também as obras de ampliação. Nós vamos iniciar, no caso dessa região, obras de duplicação, construção de terceira faixa, remodelação de trevos e conexões entre rodovias e também, em alguns casos, pavimentação de acostamentos que hoje são não pavimentados. Com relação à MG 190, outra rodovia que faz parte do pacote e aqui da nossa região, qual o trecho total que será recuperado e o cronograma? Será também esse aí, entre o ano 1 e 2, a recuperação e depois o restante, uma obra mais pesada, digamos assim? Exatamente. O cronograma é idêntico. Para todas as rodovias, são essas quatro etapas do contrato, seguindo as mesmas datas básicas. Então, no caso da MG 190, entre os cruzamentos com a 365, ali em Romaria, e a LMG 798 e Nova Ponte também. E hoje as nossas equipes já estão trabalhando lá também nessas correções funcionais, nessas atividades, com cerca de 60 quilômetros de limpeza de vegetação, de áreas laterais e também cerca de 15 quilômetros já de tratamentos nos pavimentos. E esse é um trabalho progressivo, contínuo, com níveis de atenção diferentes, que vão cobrir toda essa região, todas essas extensões de rodovias durante essa etapa de trabalhos iniciais. Zé Carlos, eu agradeço você muito pela entrevista, vou deixar você agora à vontade para fazer alguma consideração, alguma pergunta que a gente não tenha feito, mas algum assunto que você queira frisar e levar até o pessoal que nos acompanha através do patrocínio online. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a mensagem nossa é de confiança no projeto de concessão que foi concebido pelo Poder Concedente e que nós nos apresentamos para executar. Estamos dedicados aos trabalhos iniciais em todas as rodovias. São vários segmentos prioritários que nós tivemos que atacar ao mesmo tempo, até pelas condições das rodovias que antecederam a nossa assunção do contrato de concessão, mas deixar aqui uma palavra de confiança, de dedicação e de muita atenção visando satisfação dos nossos usuários. Com o tempo, essa percepção vai ampliando à medida que a gente vai avançando com os trabalhos iniciais. A nossa plena convicção que os trabalhos iniciais são suficientes para as correções funcionais e para melhorias imediatas das condições de segurança, de trafegabilidade e condições de tempo de viagem dos nossos usuários. Então, a partir de agora, vamos também ampliar as nossas instalações operacionais nas rodovias para começar também a iniciar a prestação de serviços efetivos aos usuários, como socorro mecânico, atendimentos pré-hospitalares em casos de incidentes na rodovia. Então, a partir de agora, uma série de notícias novas, notícias boas a cada mês da concessão, a cada mês que nós avançamos, vão ser percebidas pelos nossos usuários. E novas experiências serão constatadas pelos usuários a partir de agora. Essa é a nossa expectativa, mas mais que isso, esse é o nosso comprometimento. Muito obrigado, Zé Carlos, e nos colocamos aqui à sua inteira disposição e agradecemos pelas informações. Obrigada. Obrigado.